Realizou-se dia 22 de março, nas instalações da Adarate, Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega, um encontro setorial denominado Turismo em Espaço Rural, Perspetivas de Investimentos no Alto Tâmega. António Montalvão Machado esclareceu como estão a decorrer os processos de análise dos projetos apresentados e o que se pretende com este tipo de esclarecimentos. O que se pretendeu com esta sessão foi, acima de tudo, criar condições para que se dissipassem todas as dúvidas e todas as questões relativas aos investimentos e ao avançado a projetos de investimento na área de turismo, nomeadamente aquelas que estão relacionadas como candidaturas aos nossos programas de apoio e aos nossos sistemas de incentivos e que os promotores desses projetos pudessem, com quem sabe e com quem direito, nomeadamente com os organismos que tutelam o turismo, dissipar todas as dúvidas e tirar todas as dúvidas que tenham de forma a que os projetos no futuro corromrem. Penso que há sempre dois momentos nestes seminários. Há o momento da plateia, em que as pessoas ficam mais intimidadas e que têm mais dificuldades em exprimir as suas questões, mas depois há também os momentos de corredor e aí sim são tiradas muitas dúvidas e são postas verdadeiramente às questões e, portanto, vale sempre a pena, porque é o momento de escutar quem sabe e é o momento de reunir as pessoas que estão tidas no mesmo barco, nomeadamente com candidaturas de sistemas de incentivo. Jaime Passo, técnico do turismo do Porto e Norte de Portugal, fez uma intervenção no que diz respeito ao novo regime, por outras palavras, a nova lei dos empreendimentos turísticos. Diga-se, muitas são as novidades. Jaime Passo fez-nos uma síntese desta nova lei que ainda está muito para dar que falar. Tudo o que era estabelecimento hoteleiro, turismo em espaço rural que estava em vigor, neste momento deixou de vigorar e obrigatoriamente tem que pedir a reconversão, a requalificação até ao final do ano. O que é que isto quer dizer? Que, por exemplo, as pensões, as estalagens, os motéis, as moradias turísticas, as casas de turismo rural, o turismo da aldeia, deixaram de existir e à nova lei do novo regime jurídico, todos os promotores têm que obrigatoriamente pedir a reconversão ou a requalificação, consoante os casos. Portanto, só para ter uma ideia, se eu tiver uma pensão, essa pensão neste momento deixou de existir e eu obrigatoriamente tenho de me situar à nova lei. E passo a ser ou hotel, portanto, tenho que ver dentro de uma grelha que vem em anexo numa portaria, eu tenho que saber se consigo ter a pontuação para me situar como hotel ou então passo, se for uma pensão, passo para alojamento local. Se for uma estalagem também deixo de existir e tenho que fazer essa tal reconversão, essa requalificação para ser hotel. Se de facto isso não acontecer até ao final do ano, eu automaticamente vou para alojamento local. Se for turismo em espaço rural, também tenho de fazer essa reconversão. Por exemplo, se for um turismo de habitação, tenho que ir à Câmara Municipal, neste caso é a Câmara Municipal, e a Câmara Municipal é que terá que dizer se eu de facto continuo a ter os padrões de qualidade para ser turismo de habitação ou então, se for turismo rural, neste momento deixo de existir e tenho que passar para casa de campo ou para agroturismo. Outro pormenor muito interessante relativamente agora ao novo regime é quanto à revisão da classificação. Essa revisão da classificação deve ser obrigatoriamente revista de 4 em 4 anos e o pedido da revisão deve ser formulado 6 meses antes do fim do prazo. Miguel Colmonero, técnico do Turismo do Porto e Norte de Portugal, abordou o tema Incentivos Turismo de Portugal. Nesta questão tão sensível, nos tempos de hoje, não deixa de ser risonho o futuro para possíveis investidores da região, uma vez que o facto do nosso atraso pode até trazer algumas vantagens. Falamos do PRODERA, que é a medida de apoio que talvez apoie mais o turismo em espaço rural, que é uma medida de apoio com algum fundo não reembolsável e que permite, com a criação de empregos, uma taxa de incentivo que pode chegar a 40%, no caso de não criar emprego, 50% se criar pelo menos um emprego e 60% se cria dois empregos. Para além dessa medida específica desenvolvida aqui pela ADRAT, o Turismo de Portugal tem algumas medidas complementares e outras de iniciativas para valores superiores ao que existe, por exemplo, no PRODERA. A medida para obras mais importante é talvez a medida à inovação, que pode ter uma taxa de incentivo de 45% e que de alguma forma poderá ser majorada e chegar ao máximo de 50% em termos de incentivo e essa também terá reembolsável, não reembolsável se atingirem os objetivos definidos na estratégia. Também existem medidas de apoio com empréstimos bancários, como é o caso do PM Invest 3, que será uma medida complementar às outras duas que falamos antes e que permite pedir empréstimos com taxas bonificadas e com prazos que podem chegar no máximo até aos 7 anos e será sempre uma medida complementar ou não às outras anteriores. E também existe uma medida nova que temos falado, que é a participação do Turismo Capital, que é o próprio Estado entra na participação do capital da empresa e apoia financeiramente, será mais um sócio dentro da nossa empresa. Se antes da sessão havia dúvidas, essas aumentaram e os participantes lançaram questões onde os oradores esclareceram as questões que foram apresentadas. Vão tirar várias coisas. Quer dizer, eu tenho a minha casa de turismo rural, naturalmente licenciada, legalizada, enfim, a procurar funcionar o melhor possível, agora vamos ter que reconvertê-la. Essa reconversão, enfim, eu sei que os responsáveis não estão aqui por essa exigência. quem deveria organizar um processo de reconversão das nossas casas atualmente legalizadas é quem nos impõe essa obrigação. Porque eu, neste momento, não sei o que é necessário, e já ouvi aqui que era necessário dirigir o pedido e não é de duas entidades, ou à Câmara ou ao Turismo, não sei muito bem a qual. Mas também não sei o que é exatamente necessário fazer para isso. Não sei se é necessário fazer um projeto de arquitetura novo, se é um projeto de funcionamento, se é um simples requerimento, não sei absolutamente nada. E depois acresce uma outra pergunta e é E se eu não fizer nada? O que acontece? Um dos empresários presentes no ramo do turismo, o PRODER tem muitas limitações e deixou o alerta que o futuro passa, obrigatoriamente, por um trabalho em rede. A nível de soluções mais reduzidas, ao brigo do PRODER, percebemos também que, não tanto, a janela da oportunidade é limitada e temos que dividir um bolo muito pequeno por muitos potenciais investidores. Ora, saio daqui com algumas informações adicionais, mas também saio aqui com a certeza que temos que pensar, e a região tem de começar a pensar em termos macro, tem de começar a pensar como destino turístico e como articular todas estas estruturas. Caso contrário, arriscamos a que estes possíveis investimentos e estes possíveis financiamentos não passem de peças desligadas sem interligação entre elas. Para questões e esclarecimentos, aqui deixamos os contactos.